Música Na retrospectiva de hoje, relembre a reportagem de Andréa Rabaioli sobre as polêmicas pulseirinhas que rapidamente tomaram conta das turmas de jovens e adolescentes, inclusive nas escolas. Uma moda aparentemente inofensiva, mas que causa preocupação a pais e põe professores em alerta. As pulseiras coloridas de silicone são a nova febre dos adolescentes brasileiros. Em Lajado, elas invadiram as escolas há duas semanas, mas há quem diga que os acessórios estão ligados a um jogo sexual baseado nas cores. É assim, o menino que quebrara a pulseira no pulso da garota recebe a recompensa conforme a cor do adereço rompido. A cor rosa, por exemplo, dá direito a menina mostrar os peitos. A preta dá direito a fazer sexo. São 14 cores, 9 incluem sexo. A diretora desta escola diz que os alunos que usam as pulseiras estão sendo vigiados, apesar de a situação estar tranquila. A escola está vendo essa situação com certa tranquilidade, pois nós procuramos nos informar bem do que tratava e passamos, então, em cima disso, orientar os alunos que eles ficassem com essas pulseiras em casa, para evitar, assim, complicações na escola, para que não houvesse um envolvimento em situações, assim, que seria do desagrado deles. Então, assim, no geral, está tudo tranquilo. Tivemos um incidente, sim, aqui na escola, mas que ele foi resolvido imediatamente. E, então, não estamos, assim, agora, apreensivos quanto a isso. Que tipo de incidente? O incidente é que uma das pulseirinhas dava direito a dar uma mordida, né? Então, o aluno, ele desprendeu a pulseira daquela menina, e, então, a menina tinha direito a dar uma mordida nesse menino. Então, em função disso, né, houve um pequeno incidente. Então, nós contatamos com a família, enviamos um bilhete para que a mãe conversasse com a filha, né? Falamos com os meninos também, e tudo ficou resolvido da melhor maneira. Os pais estão preocupados com isso? Nós acreditamos que sim, pois quando nós passamos nas turmas, assim, para conversar sobre o uso das pulseirinhas, muitos dos meninos e meninas já diziam, ah, minha mãe já disse para eu deixar em casa, para eu guardar, para eu não vir mais com a pulseirinha. Eu acho que muitos pais, sim, se preocuparam, né? Outros, talvez, ainda não tinham conhecimento do que que se tratava. E até alguns alunos, principalmente do fundamental também, não sabiam do que tratava realmente o uso da pulseirinha, o significado. Usavam até porque era um adorno, e porque todo mundo está usando, então eu também vou usar. Usadas em larga escala pelas adolescentes, as pulseiras causam polêmica no Brasil, depois de gerar uma série de conflitos na Inglaterra, que foi o país de onde elas surgiram. Essa escola cogitou proibir o uso, mas decidiu apenas pela orientação. A mania adolescente está deixando os pais com os cabelos em pé, mas a maioria das meninas admite que só usa a pulseira porque elas são bonitas. Essa adolescente diz que quase foi atacada por um menino, mas não deixa de usar as pulseiras. Ele queria, tipo, puxar a minha corrente e queria que eu fizesse, então era a rosa. E eu disse que não, que eu não queria, daí ele disse que queria e me empurou pra puxar. E eu meio que empurei ele pra não fazer nada, porque todo mundo disse que é obrigada a fazer, mas eu não ia fazer nada, né? Eu uso por usar mesmo, não por fazer. E mesmo assim tu não parou de usar as pulseirinhas? Não, porque eu uso pra enfeitar, sei lá, mas não pra acontecer alguma coisa. Júlia usa as pulseiras a tempo e não vê problema. É, faz mais dinheiro, mas por combinação, por fazer combinação com roupa, não por modinha e de arrancar e ter significado, sei lá, diferente. E agora que vem com essa onda de que isso é referente a sexo? É, o pessoal usa mais, eu acho que o pessoal usa mais por achar bonito, não por pulseirinhas do sexo. E os teus pais, o que acham disso? Ahn, nada. Sei lá, eles não, eles acham graça. Com dez pulseiras no pulso, Cláudia acha os acessórios bonitos. Duas semanas. E por que tu usa? Ah, porque eu acho bonita, não é pela moda assim, não é porque todo mundo usa, porque eu uso muitas e nem sei o significado. Algum guri já tentou te atacar? Não, ainda não. E os teus pais deixam tu usar? Eles nem sabem, acho, disso, dessa moda das pulseirinhas. E tu vai permanecer usando? Acho que não, sei lá. Por quê? Ah, porque, sei lá, às vezes vai que chega alguém e puxa, sei lá, e acha que eu devo fazer alguma coisa. Eu só uso por usar, não pelo que elas significam. Esta psicóloga aconselha os pais a não reprimirem o uso do adorno, mas orientar os filhos. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar um pouco com o alerta, né? Eu acho que o alerta que a gente tem que ficar sempre é atento aos nossos filhos. Então, entender o que significa isso pra eles, por que eles estão querendo usar. É um modismo? Tá todo mundo usando? Eles acham interessante? É bonito porque é colorido? Ou é bonito ou é legal e quer usar porque tem um significado que hoje em dia estão se falando, então, que são as pulseiras do sexo, né? É entender por que os seus filhos estão usando esse tipo de acessório. E eu acho que nada mais tranquilo do que sentar e conversar com eles, porque escutar e eu acho que ouvir falar sobre o significado dessas cores é bem assustador, assim, bastante assustador. Então, senta com ele, com ela e tenta entender o motivo, por que ele quer usar. Eu já ouvi falar, por exemplo, de pulseiras da amizade, e aí o significado é completamente outro. Então, vamos tentar entender o que pra eles tem sentido, né? Porque pra um, o que tem sentido pra um, pode não ter o mesmo sentido pro outro. Então, tem que sentar e conversar com os filhos. Mas não reprimir, não reprimir. Eu acho que tudo que a gente proíbe, todo mundo sabe o que acontece, né? De alguma maneira vai aparecer. Eu proíbo, então, proíbo o meu filho de usar, ele vai usar em outro lugar, se ele quer usar. Se ele não conseguir conversar e eu não conseguir escutá-lo, ele vai usar em outro lugar. Em outro lugar vai aparecer. Então, acho que a melhor maneira de resolver isso é poder conversar e entender. Agora o comentário do jornalista Márcio Souza. O Jornal Informativo começou hoje e continua amanhã uma matéria que apresenta as perspectivas para 2011. São avaliações sobre os mais diversos assuntos de quem entende sobre o que está falando. O certo é que vamos entrar no ano com menos surpresas do que as apresentadas em 2010. O ano que passou foi pós-crise e qualquer repercussão seria entendida como normal. Agora, a expectativa é de que os juros permaneçam altos. A inflação, após o período de verão, fique controlada. O agronegócio represente bons resultados, assim como a produção leiteira, que deve ser o foco regional de crescimento. A mão forte de Dilma Rousseff deve dar o tom de 2011. Nada de exageros, nada de responsabilidades, sem esperar por milagres. A região se fortalece com a organização de grupos como o G8 e o G10, fazendo com que os municípios pequenos tenham força de grandes. Já os maiores, como Lajeada e Estrela, devem manter seu controle financeiro, apesar de iniciar a caminhada com contagem regressiva para a eleição. Redução de custeio, aumento de investimento, determinação de prioridades como saúde e educação. A partir disso, se segue o ano fazendo a história acontecer e tomara que aconteça da melhor forma possível. Um ótimo ano a todos. Nós nos encontramos na segunda-feira. Até lá. Confira o versão impressa direto da redação, hoje com Carlos Vogt. Boa noite. E no Jornal de Amanhã você confere. Oito escolas da região têm baixo rendimento na educação básica e vão participar de um programa do Ministério da Educação para reverter o quadro. O município de Sérgio discute medidas para racionalizar a água. Prefeito de Boqueirão do Leão prevê um bom ano para a economia da cidade. Preso homem que arrombava prédios de comunidades do interior de Marques de Souza, Progresso e Capitão. Saiba o que as áreas da política, esporte e segurança pública reservam para este ano na continuação da série Perspectivas 2011. E veja ainda. A advogada lajadense Daniel Fontana toma posse como deputado federal. Estas e outras informações você confere no Jornal de Amanhã. Obrigada, Carlos. O Informativo Notícias termina aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação no site www.tvinformativo.com.br. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Precisa-se. Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Lajetel Telecomunicações. Há 25 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Loja autorizada vivo para lajeado com filial em gramado. Agente autorizado vivo empresas para todo o Brasil. Assistência técnica em celulares e telefonia fixa. Lajetel Telecomunicações, Avenida Benjamin Constant, 1210, Centro de Lajeado. Fone 3714-8888. Acesse www.lajetel.com.br. Enquanto uns levam os filhos para a escola, no Colégio Madre Bárbara, os pais fazem escola com os próprios filhos. Colégio Madre Bárbara, matrículas abertas. Agora também com a opção de turno integral com almoço. www.madrebarbara.com.br Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Emovare.